Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar uma notícia bombástica com relação ao BDM Digital. Vocês estão sabendo? Saiu uma matéria num dos jornais mais conceituados de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, reconhecendo o BDM Digital como um ativo que vai trazer muitos benefícios para a população. Vamos ver a notícia? Como vocês sabem, o bônus dourado mercantil, que é o nosso dinheiro digital, nosso ativo utilitário, que faz nossa prosperidade se multiplicar sem burocracia, através da tecnologia da blockchain, é muito fácil, rápido, sem custo. É o caminho que nós temos de comprar e vender, negociar, e temos a solução nas nossas mãos. Se você não começou ainda, aproveite! Então vamos ver a matéria que saiu hoje no jornal Correio do Estado, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dia 22 de dezembro de 2022. Na vanguarda do setor, BDM, a moeda de Ziggurats, será beneficiada com a nova lei das criptomoedas. O projeto de lei obteve sanção, foi publicado hoje, prometendo ser um avanço para o setor financeiro, além de trazer segurança jurídica. Está aí a matéria extremamente positiva, mostrando a verdade, de fato, sobre o BDM. Um jornal sério, Correio do Estado, mostrando o que significa o BDM digital do ecossistema Dakila. A matéria diz, na vanguarda do setor de ativos virtuais, a BDM digital, conhecida por ser a moeda de Ziggurats, como parte do ecossistema Dakila, deve ser amplamente beneficiada com a nova lei das criptomoedas, que foi sancionada ontem, dia 21, e publicada na manhã desta quinta-feira, em diário oficial. Essa regulamentação delimitou conceitos, processos e também disciplinou assuntos que já vinham sendo trabalhados nas diretrizes de compliance, prevenção e combate à lavagem de dinheiro na gestão dos ativos BDM digital. Comentou Henrico Batoni, o advogado com pós-graduando em direito dos criptoativos e blockchain, pela ESMAF, Escola de Magistratura Federal do Paraná. Então vocês estão vendo aí que o BDM sendo reconhecido como um ativo digital seguro, dentro da lei, como muitas pessoas aí, na ignorância total, estavam afirmando o oposto. Ele continua dizendo que essa nova lei é fruto de um longo debate entre legisladores e atores do mercado financeiro, de modo a acrescentar maior segurança jurídica, confiança e credibilidade para quem investe em criptoativos no Brasil. Comenta ele dizendo que a BDM será amplamente beneficiada. Segundo a Associação Brasileira de Internet, a aprovação do projeto de lei representa um avanço para toda a população, não somente para quem trabalha diretamente com finanças. Então vocês estão vendo aí que a regulamentação das criptomoedas, das moedas digitais, vai ser muito importante para o BDM digital ter muito mais credibilidade e segurança. Essas pessoas que ficam falando besteira na internet ou lançando matérias mentirosas, fake news, agora vão ter que engolir a verdade. Verdade essa que afirma que a lei das criptomoedas é um marco para o setor financeiro brasileiro e insere o Brasil em um grupo seleto de países que contam legislação específica para regulamentar criptomoedas. Com a entrada em vigor da lei, esperamos que o regulador atue ativamente na elaboração das diretrizes mais detalhadas sobre o tema, frisou o presidente da Abranet, Eduardo Neger. Agora, existem muitos desafios para os criptoativos no Brasil. O setor das criptomoedas sofria com a falta de uma lei específica que regularizasse a prestação de serviços na gestão dos ativos virtuais, trazendo sanção penal decorrente da má conduta de agentes financeiros. A garantia e o respaldo jurídico da legislação, agora o maior desafio, fica por conta do combate à desinformação e adaptação ao processo de digitalização do conceito de propriedade com os tokens, NFTs e demais ativos digitais. Então, o BDM Digital já vem sendo reconhecido por seus parceiros, usuários e até concorrentes como referência no setor dos criptoativos e vetor de transformação econômica nos estados, como Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Sul, e está se expandindo para outros. Por adotar estratégias de test and learn na condução dos seus ativos, trazendo produtos e serviços que atraiam sempre novos usuários para experimentar nossa plataforma de modo a garantir crescimento sustentável, lastreado e inteligente. Como vocês sabem, o BDM é a única moeda digital que, em três anos de existência, aprendeu e refinou suas estratégias de expansão. Por quê? Porque ele tem lastro, ele é pautado num ecossistema empresarial, ele declara o seu movimento financeiro, ele não é como essas criptomoedas especulativas. Então, o BDM Digital se destaca por isso. Henrico ainda comenta que as criptomoedas se tornaram alternativas válidas para driblar taxas de juros e tarifas bancárias elevadas, deterioração do sistema econômico global e aumento da inflação. Sendo assim, o BDM Digital é um modelo de gestão de ativos digitais que conseguiu trazer segurança, controle e proteção de dados ao seu público consumidor. E quais são os caminhos futuros que o BDM está traçando para a expansão e atingir cada vez mais setores da sociedade? A diversificação dos investimentos dos usuários está entre os trabalhos do BDM, que não deixa de contribuir com a educação financeira da população. Através dos canais de comunicação, o BDM trata sobre reservas de emergência, planejamento de gestão de crise, entre outros. O grupo ainda cita um compliance regulatório como meio de apresentar soluções para armazenagem, movimentação, transferência e utilização de ativos digitais de maneira fácil e segura. Deste modo, cita o especialista, o BDM Digital se encontra devidamente adaptado às diretrizes e normativas deste marco histórico e regulatório que significa a nova lei das criptomoedas, trazendo maior segurança e oportunidades para quem quiser investir neste ramo tão atrativo. Bom, isso diz tudo, né? Já é um calabouca aí nos críticos e nas pessoas sem conhecimento do que significa as moedas digitais e este mercado de inovação tecnológica. Então, está aí a matéria, jornal Correio do Estado, de Mato Grosso do Sul, no setor de economia, confirmando a legalidade e a transparência do trabalho do ecossistema da Aquila com a empresa BDM Digital, calando assim os críticos e os ataques difamatórios realizados pela mídia e pessoas mal intencionadas, que só querem denegrir a imagem de um grupo sério que trabalha pelo bem da população brasileira. Agora, eu gostaria de chamar uma convidada para dar o respaldo jurídico para o trabalho do BDM Digital. Vamos conversar com a doutora Kézia, que faz parte do corpo jurídico do ecossistema da Aquila e que vai trazer alguns esclarecimentos importantes sobre essa matéria que foi veiculada no jornal Correio do Estado, hoje, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, doutora Kézia. Tudo bem? O que você achou dessa matéria que foi divulgada hoje pelo Correio do Estado, com essa repercussão bombástica sobre o BDM Digital? Boa noite. Olá, boa noite, Rafael. Eu estou aqui diretamente de São Paulo, centro do mercado financeiro da América Latina, que amanheceu agitado hoje. A gente vai ter o dia 21 de dezembro de 2022 como um dia histórico, porque vai ficar marcado na história do BDM Digital. A gente teve, então, a data no qual a lei das criptomoedas foi finalmente sancionada pelo presidente da República. A publicação dessa lei aconteceu hoje no Diário Oficial da União e não teve nenhum veto do presidente. Então, assim, fazia parte de uma discussão de mais de sete anos entre legisladores e agentes do mercado financeiro e hoje a gente teve, finalmente, a aprovação e vai, finalmente, também regular o que já vinha sendo discutido por empresas e corretoras de gestão de ativos digitais, como o BDM Digital. Nós já vínhamos na vanguarda, principalmente com as nossas políticas de controle e prevenção à lavagem de dinheiro, com uma série de regras que traziam mais segurança ao investidor BDM Digital. Então, agora, com a lei aprovada, todos os agentes que trabalham com criptoativos vão ter um prazo de 180 dias para algumas adaptações, é um prazo razoável e, neste período, provavelmente as empresas vão se articular para conseguir se orientar nessa nova dinâmica. Então, como a gente já teve noticiado pelo Banco Central do Brasil, as pessoas que, de repente, usam esse mercado para tirarem vantagens ilícitas, agora vai ter uma tipificação específica voltada a crimes como pirâmides e golpes com criptomoedas. Então, a gente teve uma mudança muito significativa, inclusive na esfera criminal. Maravilha, doutora Kézia. E com relação a essas difamações, acusações que muitas pessoas têm feito, inclusive saindo em alguns jornais da mídia, acusando o BDM Digital, o que você tem a dizer sobre isso? É real ou são invenções dessas pessoas? Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que o BDM Digital já tomou as medidas judiciais necessárias desde o início do ano de 2022, especificamente sobre uma discussão de propriedade intelectual da sua blockchain. Mas isso nós já estamos acompanhando, apresentando as oposições formais necessárias dentro dos prazos previstos em lei e no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, isso, sim, é infundado e não tem cabimento. Então, o BDM Digital, ele sempre conduziu os seus processos operacionais e financeiros de forma ética, legal e transparente, sempre atuando de acordo com a legislação nacional, com essa implementação de políticas internas de combate e prevenção à lavagem de dinheiro e corrupção, mantendo a sua qualidade na entrega de resultados e satisfação dos seus usuários. Justamente por isso que nós estamos tão felizes com a aprovação dessa nova legislação, que foi aprovada hoje. Então, a partir de hoje, nós temos mais segurança e tranquilidade, inclusive, para poder diversificar os produtos e serviços ao usuário BDM Digital. Com relação a esses ataques que nós estamos sofrendo por parte de um ex-funcionário do BDM Digital, nós temos uma decisão interlocutória que já foi emitida pelo juiz titular da 15ª Vara Cível, no qual indeferiu os pedidos cautelares, porque ele entendeu que não existem elementos para convencimento do que aquele autor do processo tem pretendido. Então, neste contexto, nós já estamos com uma série de conjuntos documentais e probatórios, testemunhais, que nos dão a segurança necessária de que o judiciário vai ter uma decisão favorável ao BDM Digital. Agora, o papel da imprensa, é importante ter o lado do contraditório, para que eles possam ouvir os dois lados. Isso está acontecendo? Porque na democracia, que tantos pregoam, é importante a gente sempre ouvir os dois lados da história. Parece que as imprensas estão mostrando apenas um lado. E agora parece que essa matéria de hoje veio aí uma resposta à altura do que precisávamos para, de fato, mostrar a veracidade do funcionamento do BDM, a sua legalidade dentro do que está sendo implementado como legislação e regulamentação das criptoativos no Brasil. Como é que fica essa questão do contraditório na mídia? Com relação aos veículos de comunicação que muitas vezes apresentam somente uma versão dos fatos, o corpo jurídico convida todas as redes sociais e plataformas de jornalismo a ouvirem o BDM Digital, no que se refere ao seu posicionamento com relação à condução de alguns processos embrionários na criação da blockchain, justamente porque existem muitos pontos controversos do que vem sendo veiculado, e que, a partir de agora, com essa regulamentação, nós temos, inclusive, novas maneiras de cobrar juridicamente informações mais fidedignas do que se refere à gestão dos criptoativos ali do BDM Digital. Então, para nós, do BDM Digital, foi muito importante essa tipificação também de crimes, como pirâmides e golpes com criptomoedas, porque, até o momento, nós não tínhamos também uma tipificação específica para proteger o usuário do mercado de criptoativos. Então, a partir de agora, com essas mudanças e a partir dessa nova aprovação da lei de criptoativos, nós vamos ter mais mecanismos de controle e de compliance, que vão, com certeza, trazer mais segurança para o investidor de ativos digitais no Brasil. Da perspectiva do BDM Digital, operar e trabalhar em um ambiente com regras mais definidas, com certeza, traz mais segurança e uma previsibilidade maior. Então, com essa regulamentação, nós estamos muito otimistas que essa regulação vai equilibrar a proteção ao investidor. E, claro, trazer desenvolvimento socioeconômico. Então, nós estamos muito felizes, comemorando muito a aprovação dessa lei, porque ela vai, com certeza, representar um passo importante do desenvolvimento de todo o business plan do BDM Digital no país. Então, uma vitória para nós, enquanto corpo jurídico e também consumidores, que enxergamos as transações em ativos virtuais como uma alternativa e que agora vai vir com uma proteção legal. Então, ganham todas as empresas que estão começando a operar com a criptoeconomia. A gente agora tem um cenário de maior transparência e, ao mesmo tempo, sabemos que empresas sérias e líderes no mercado já vêm digitalizando seus processos como um todo. Cabe agora aos players do mercado regional fazerem parcerias, não terem mais receio de trabalhar com o BDM Digital. Com certeza, nós vamos trazer mais competitividade, mais acerto e ajudar todas as empresas que queiram entrar no setor dos ativos digitais. Como o BDM tem expandido no Brasil e no mundo, tantas notícias positivas, ainda tem pessoas tentando atacar, difamar. É só ver o resultado dos próprios usuários, a experiência. Perguntem às pessoas que participam desse movimento, utilizando o BDM Digital, fomentando a economia dos estabelecimentos, das cidades onde são aceitos o BDM. E as pessoas vão ver o resultado altamente positivo que vem acontecendo já nesses três anos de implementação desse ativo, desse token utilitário, desse meio de pagamento que valoriza. Então, é algo extremamente positivo. Acredito que, logo, logo as pessoas vão ter um entendimento maior, porque é uma informação nova, é um conteúdo novo, é uma tecnologia inovadora, a blockchain. Agora, com a regulamentação, acredito que muitas coisas serão compreendidas, e muitos grandes empresários do mundo todo já estão de olho nesse movimento. Inclusive, nos Emirados Árabes, as parcerias que estamos estabelecendo, o BDM Digital está sendo implementado também em outros países, e é só no Brasil que a gente vê esse tipo de resistência. Mas agora, diante dessa legislação, acredito que tudo ficará mais transparente, e o ecossistema da que ela junta a empresa BDM sempre deixou tudo às claras, sempre agiu dentro da lei. Sim, Rafael, o BDM Digital, como a gente já conversou hoje com o Correio do Estado, ele aprendeu a refinar suas estratégias de expansão, e hoje ele passou por esse processo de credibilização e confiança dos seus usuários, porque ele observa essas dores e os impactos sociais. Então, hoje o BDM Digital é um modelo de gestão de ativos digitais que conseguiu trazer segurança, controle e proteção de dados ao seu público consumidor. E como a gente também conversou com outros jornalistas, hoje o BDM Digital, ele vem sendo reconhecido por seus parceiros e usuários como referência no setor dos criptoativos, não à toa, mas sim também porque ele foi também uma das empresas que contribuiu para essa regularização da prestação de serviços na gestão dos ativos virtuais e também sofria com a falta de uma lei específica. Então, a partir do momento que a empresa começou a se expandir e teve todas as suas demandas de certa forma enxergada pelo poder público, o legislador começou a analisar esses desafios e também a nossa luta contra a desinformação, a nossa luta contra todas essas dificuldades, de repente, de trazer uma proposta alternativa aos investimentos e a adaptação a esse processo de digitalização do conceito de propriedade, né, seja com tokens, NFTs e demais ativos digitais. Então, o BDM Digital, ele aprendeu com tudo isso no esquema test and learn, né, a gente analisava uma hipótese e testava e com a validação dos usuários aquilo era conduzido como um produto financeiro, como um serviço que atraía sempre novos usuários, né, para experimentar essa plataforma que garante um crescimento sustentável, lastreado e inteligente. Então, é importante a gente sempre trazer a informação em primeiro lugar. que o BDM Digital, ele vem trabalhando não somente em fazer, né, entre aspas, as pessoas ganharem dinheiro, mas também na diversificação dos investimentos, na educação financeira, na discussão, né, de meios e estratégias de criação de reservas de emergência, planejamento, gestão de crise e, através do seu compliance regulatório, vem apresentando soluções para armazenagem, movimentação e utilização dos seus ativos digitais de maneira fácil, intuitiva e segura. Então, o BDM Digital, ele já se encontra devidamente adaptado às diretrizes e normativas que foram validadas neste marco regulatório, que significa a nova lei de criptomoedas e traz mais segurança e oportunidade para quem quer investir nesse ramo muito atrativo. Então, esta lei sancionada hoje, ela com certeza significa para o BDM Digital uma mudança de paradigmas. Hoje, a gente entende que a lei vai acrescentar a credibilidade para quem investe em BDM Digital no Brasil e, certamente, o BDM que já atua na vanguarda desse setor há cerca de dois, três anos vai poder ter mais capacidade de delimitar políticas, processos e disciplinar novos produtos para o usuário BDM Digital. Eu acho que ficou claro, as pessoas agora compreenderam como que as coisas estão realmente funcionando. Agora, com essa regulamentação, acredito que o entendimento será cada vez maior. Eu agradeço a sua presença aqui hoje diante dessa matéria que foi veiculada no jornal Correio do Estado no Mato Grosso do Sul. Acredito que vamos ter mais informações decorrentes a essa divulgação, ainda mais agora que esse assunto ficará cada vez mais à tona. O BDM Digital entende que não se trata apenas de crescer por crescer ou de ganhar dinheiro, mas crescer de forma inteligente, mantendo essa base que conquistou tantos usuários e também saber entregar o produto certo com a mensagem certa para o usuário certo. Então, a gente aprendeu muito, refinou muitas estratégias, trazendo cada vez mais experiências inovadoras para os usuários, crescendo essa consciência de marca, tendo um alcance bom, então, teve um crescimento exponencial que foi fruto também dos resultados que o BDM Digital pôde entregar aos seus usuários, democratizando os serviços financeiros. Muito bom. Então, eu quero agradecer, doutora Kézia, esse esclarecimento, com certeza, com essa regulamentação, com esse respaldo jurídico que estamos tendo, as coisas ficarão mais fáceis para todos. Então, muito obrigado pela presença e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigada, Rafael, pelo convite, estamos à disposição. Tchau. 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 Tchau.